Ai, com barulho e tudo. Tô aqui com o Roma, que é um amigão da internet de tempos já, né? Nossa, até que fim a gente tá se encontrando, né? Primeira vez que a gente se encontra. Há quantos anos a gente se conhece? Muito tempo, desde quando eu tinha loja... Acho que há uns oito anos. Por aí, por aí. E aí hoje ele veio mostrar tudo o que ele trouxe dessa viagem e mais um pouco que eu pedi pra ele pôr lá. Inclusive eu quero agradecer o André e o Tony por cederem o apartamento. É, nossa, a gente invadeu aqui. E você é de Maceió, né? É, sou de Alagoas. Na realidade eu sou de uma cidade do interior chamada Viçosa e moro em Maceió há uns 15, 13 anos. E ele trabalha numa loja super legal lá, que vende várias marcas legais. Vende Cris Barros... Reinaldo, vende Glória Coelho, é a Mamute. Sim, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E aí... Dá uma clicada. Dá uma clicada. E aí, o que você trouxe dessa viagem? Então, Gustavo, eu trouxe o que geralmente eu costumo usar todos os dias. Eu sou muito influenciado pelo Gustavo e acabo comprando e usando os produtos que ele mostra. Mostra, mas é verdade, hein? Tipo, tem uma marca agora que eu sou fã, sou bem apaixonado, que eu conheci através do Gustavo. E a maioria dos produtos que eu uso no meu rosto são dessa marca, Biosense. Sim, que eu já tô vendo aqui. Algumas coisas da Biosense. É muito legal mesmo, os produtos são excelentes. Você quer que eu mostre como eu começo a minha rotina? Não, pode ir tirando e, tipo, mostrando. Eu trouxe os produtos que eu uso na minha rotina, tá? Que eu passo todos os dias no rosto. Eu sempre começo, meu cuidado... Pela limpeza. Pela limpeza. Eu uso esse Cleansy Gel com T3 e Escolano. Tá. Não sei se vai estar focando, eu sempre quis falar isso. Vale ressaltar que a Biosense é uma marca californiana, né? Sim. Uma marca californiana. Em todos os produtos dele, a gente encontra Escolano, que é uma... Uma coisa que a pele colou naturalmente. E que também, como colágeno, como hialurônico, uma série de coisas aí, ao longo do tempo, a gente vai diminuindo essa produção, então... E a Biosense, ela conseguiu desenvolver a molécula do Escolano a partir da cana-de-açúcar brasileira. Depois que eu faço a limpeza da pele, eu acabo usando, sempre uso, o mineral 8-9. Acho que todo mundo conhece, mas pra quem não conhece, é uma água termal que a Vichy conseguiu reduzir a 89%, por isso, mineral 8-9. E dentro dela tem o ácido hialurônico, que é também a substânciazinha... Hidratante. Hidratante. É um hidratante leve, gente, com textura em gel, com absorção rápida. Então, geralmente, os caras que têm a pele mais oleosa, então, produção sebácea maior e tudo. Então, essa é uma opção muito legal e leve de hidratante, que não vai ficar pesado, né? E além de ele repor o ácido hialurônico, ele também repõe alguns minerais que a nossa pele necessita pra ficar saudável. E como é que você sente o calor na sua cidade, por exemplo? Nossa, lá onde eu moro é muito, muito, muito quente. E é úmido? É úmido. É úmido. Depois da limpeza de pele, eu sempre começo com os produtos mais fluidos. Sim. Perfeito. Aí eu faço a limpeza. Depois do mineral 8-9, eu venho com essa vitamina C da Biosans. Vitamina C, óleo de rosa com vitamina C esqualano. Esqualano. O que eu gosto muito dessa vitamina C é que ela dá um glow na pele, sabe? Como ela tem um óleo esqualano e tem um óleo de rosa, se você passa, ela demora um pouco pra absorver, tá? Mas absorve e fica aquele leve brilho na pele, assim, tá muito... Por causa da vitamina C também. É, né? O Gustavo já explicou muito no canal dele. É um poderoso antioxidante. É uma substância que vai combater os alicais livres que o corpo da gente produz a todo momento. E melhora a mancha na pele também. É, dá uma suavizada na pele, né? É muito legal. Acho que um dos produtos que mais nota diferença, assim, quando você usa é a vitamina C. Eu tava falando... Ontem entrevistei a Dani, que eu não sei se já vai ter entrado ou não, mas ela... A gente entrou no consenso, assim, que o sabonete enzimático também é uma coisa que você usa uma vez e a primeira vez que você usa, você já nota, assim. Não, eu não ouviu falar sobre ele. É. Sobre esses sabonetes. Mate com um pozinho, que você põe, mistura com água e lava o rosto. Olha, eu já vou querer comprar isso. Muito, muito legal. Aí tem essa da Dermagem. Tem essa vitamina C que eu usava, da Dermagem, a 20%. Então, como ela é nanoencapsulada, ela é mais resistente, entendeu? Porque a vitamina C tem essa questão de oxidar muito rápido e a questão de dar luminosidade e, enfim, calor, enfim. A vitamina C, ela oxida muito rápido, então isso deve ajudar a manter ela aí mais... Sempre que vocês forem comprar a vitamina C, procurem por uma estabilizada, uma nanoencapsulada. E eu estava vendo também, a vitamina C, ela varia muito de marca para marca. A gente fica, às vezes, muito concentrado na porcentagem só e tem diferentes coisas na fórmula que fazem o conjunto do produto e, além disso, tem diferentes tipos de vitamina C. Então, tem o ácido ascóbico, tem umas 5, 6, assim. E cada um deles vai penetrar e agir na sua pele de uma forma. Aí, o que acontece? Aí, aquela hora que você tem que usar um, aí, tipo, você vai usar de um amigo, usar outro, vai ver que esse deu melhor na sua pele. Com tempo e experiência, aí você vai encontrar a melhor vitamina C. É. Espero secar um pouco a vitamina C e vou para... Vou hidratar a pele. E eu uso esse hidratante aqui da Biosens. O descolano com ômega. Esse daqui também não focou. Posso testar? Claro. Eu gosto muito dele. Eu gosto de usar ele quando eu vou dormir. À noite, né? É, porque o Marcel é muito quente. Então, eu acho que quando eu passo ele, dá aquela pesada, sabe? Sim. Então, de dia, você vir. É, para um lugar quente. Quer dizer, na minha pele funciona desse jeito. Eu prefiro usar à noite, já para acordar com a pele. Maravilhosa. Sim, isso aí. Então, depois disso, eu finalizo com o protetor solar mineral, também da... Também da Biosens. Ele tem um fator de proteção 45, né? Ele é mineral. Ainda está sendo estudado isso, mas possivelmente duas substâncias dos produtores químicos, eles são responsáveis pelo branqueamento dos corais marinhos. Legal que você consome dessa forma, você tem essa preocupação. É, eu sempre tenho. Você estava me mostrando a escova de dente dele, dele. Ah, até que enfim, saiu essas escovas de bambu, porque daí agora eu posso escovar. Troquei na escova também. É. Eu acho muito importante. Eu parto do princípio que a nossa pele é o nosso maior órgão. E também tudo que a gente põe nela é absorvido... Pela natureza e por ela também. É absorvido para dentro do nosso corpo e de alguma maneira também vai impactar o meio ambiente, o mundo. Enfim, então eu acho que são esses os produtos. Quer dizer, são esses os produtos que eu... Os produtos de skincare são esses. Agora tem um extra aqui. Ah, então. Então, acabou o lance de skincare, de creme, dessas coisas. E eu vou mostrar... Ah, não, eu não mostrei isso aqui, Gustavo. Agora, é esse Lip Balm, da... Não sei, vou ver se tu consegue focar. Da Le Labour. Sim. Que é uma marca também, uma marca de perfumes de nicho. O que é legal desse Lip Balm, que ele é totalmente natural. Sim, totalmente formulado com plantas, ingredientes botânicos e naturais. Sim. Eu gostei muito dele. E ganhei esse outro aqui, da linha Boy, da Chanel. Sim. Então, é um Lip Balm também. É um... Lip Balmzinho. Cadê? Que é bem cheiroso. É, eu usei agora. A boca estava seca antes de gravar, eu passei um pouquinho. Muito bom. Muito bom. Ele. Ah, e tem esse segredo. Esse aqui é o truque. O truque do sol que você não pegou. Esse... Lip Tint. Lip Tint. Da... Benefit. Muito bom ele. Olha só. Vai, já passa e tu não... Já passa aqui. Levanta esse boné. Levanta esse boné direito. Vira pra trás esse boné. Vai lá. Tutorial. Tutorial. Se quiser dar o truque do sol que você não tomou... Tipo, moro no Alasca. Eu sempre costumo passar aqui. Nossa, é tudo isso? É, tudo isso. Dá umas batidas. Passa de um lado, do outro lado também. E passa aqui no pau da venta. Que que é isso? Pau da venta? Pau da venta. Dá uma espalhada. Aham. Pra você ficar com aquele... Aquele bronze natural, sabe? Sei. Espero que fique natural, né? É. Ah, e eu gosto também de passar aqui, ó. Na testa. Nas áreas mais altas do rosto. Sim. Que é onde geralmente pega sol. E eu aprendi esse truque com minha amiga Lindis. Deixa eu ver. Que ela sempre... Gente. Mentira. Mas dá um... Tipo, voltou da praia. Ah, e é também um produto que você pode usar. É. Na verdade é pra usar na... Não, pode usar onde quiser, na verdade. Só pra dar aquela... Saúde. Aquela saúde, sabe? Que é bom, né? Sim. Que é ou você consulta o dermatologista, ou você pesquisa muito na internet. Você se lasca, né? Usando. Não, é porque o que que acontece? Tem situações muito específicas. Então, por exemplo, às vezes você tem rosácea e não sabe. E aí você vai passar uma coisa que vai ser muito agressiva e que vai piorar essa sua condição de rosácea. Ah. Então aí é que tá o risco, entende? Às vezes você tem algum problema na pele e aí você começa a usar tudo e tudo de uma vez. Que tá todo mundo querendo usar tudo ao mesmo tempo. Sim. E acaba complicando. Então, por isso que assim, se você tiver dúvida, vai no dermatologista. Ou então, se você não pode, ou não tem tempo, ou não consegue, pesquisa muito e se informa, gente. É o único jeito. A gente tá aí pra ajudar. A gente testa e passa a versão da nossa pele. Mas às vezes o que dá na dele não dá na minha. Sim, claro. É verdade. E eu acho também que esses produtos que eu consumo, eles são muito, talvez, básicos, né? Porque não tem nada de mais. Isso é um gel de limpeza, um hidratante, produto solar e vitamina C. Que eu acho que todo mundo pode usar uma vitamina C, né? Porque ela não é fotossensível, então... Depende. É, enfim. Porque muito sensível não é. Ah, é, né? É. Eu não sei. É bom mesmo consultar alguém. Mas eu tenho umas coisas lá que, por exemplo, o dia que a minha pele tá de um jeito X, eu vou pra aquele produto. Sim. O dia que ela tá mais sensível, eu vou pra cá. O dia que sai uma acne, alguma coisa, eu venho pra cá. Sim, sim. Então, você vai sentindo ela e meio que conversando com ela pra ver o que ela tá pedindo também. Talvez isso que eu tenha seja o básico, né? É. O que você precisa fazer... Não, acho que isso já tá bem a mais do que o básico, né? Muita gente não usa nenhum produto solar. Você mesmo falou que tem preguiça. É, eu tenho preguiça. É o único produto que eu tenho preguiça de passar o produto solar. Tá, aí além desse necessaire, eu trouxe essa outra que tem... Deixa eu ver aqui. O que é que tem aqui? Ah, tem barbeador. Deixa eu ver o barbeador. Que pequenininho. É bem pequeno ele. E ele... Nossa, ele é muito... Eu gostei muito. Eu tenho um parecido. Nossa, ele é muito, muito preciso. Eu tinha um outro de uma outra marca, mas ele não é... Ele não gostava muito da precisão dele. O pente dele sempre escorregava, mas esse da... Philips. Da Philips. O meu é da Philips também. É muito legal. Porque como o pente dele encaixa desse jeito, é fixo, então não tem... Ele não escorrega, sabe? E fica certinho os pelos todos, né? Fica muito certo. Na primeira passada... Não, porque eu tenho um da Philips que aqui é desbondado. Sim. E cada pelo fica de um tamanho. É, eu tenho um... Eu tenho um... O meu primeiro... O outro que eu usava... Ele... Era assim. Eu tinha esse problema também. Você tinha que passar várias vezes e... Enfim. Eu gostei muito, muito da precisão desse. Esse é um... E aí vem vários penteinhos. Vem quatro pentes, tá? Você faz, você usa qual na barba? Eu uso o número seis. Eu acho que é esse que tá aí. Esse é o cinco. Cinco. Tá, eu uso o cinco. Eu uso o número cinco na barba. E na cabeça, pra arrancar o resto do cabelo que eu tenho, eu uso sem... Sem nada. E você tira de quanto tempo o cabelo, por exemplo? Cara, eu acho que eu preciso... Eu sou meio preguiçoso, sabe? Então, eu acho que é um em uma semana, mas assim, quando eu tiro, já tá bem grande. Eu acho que eu precisaria tirar de dois em dois dias, se eu quisesse manter o cabelo sempre... Lisinho. A cabeça sempre lisa, sabe? E fica bem rente quando você usa sem? Fica. É. Não é uma lâmina, sabe? Mas é muito bom. Muito legal. Olha o nosso aparelho. Que é difícil achar um aparelho que seja assim e que seja sem filtro. E esse é o que eu... É sem bateria. E dura bem, sabe? Ele... Eu acho que eu consigo fazer umas... Umas dez vezes a barba. É porque é também muito rápido. Eu consigo fazer muito, muito rápido mesmo. É de bem do jeito. E aqui você tira? É. Aqui eu tiro com lâmina mesmo. Creme de barbear, normal? É. Então, o creme de barbear eu não uso. Eu não trouxe sabonete, mas é um sabonete... É um sabonete da Granada. Que é próprio pra isso. Pra barba. Pra você fazer a barba e pro pós-barba também. Vou ter desodorante. Começar por esse desodorante. Que ele não é um desodorante convencional. Desodorante mais natural. Com... Ele é longe de... Ele tá com esse problema aí. Eu acho que foi depois da... Da viagem. Da viagem. Ele é feito com óleo... Com óleo essenciais e... Eles usam... E segura? Bem? Sua? Então... Não segura. Sabe? É mais um perfuminho. Nem um perfuminho. É aquela coisa que você... Ele segura tipo um... Meio expediente, vai. Você passa de manhã... Meio... Prefiro ficar um pouquinho fedido ao usar produtos que vão... Gente, então... Mas não é tipo... Ficar muito fedido. Vai subir aquela enhaca, não. Fica aquele... Ih, tá começando a... Tô começando a ficar suado, sabe? Tá começando a chegar a hora de ir embora. É, então... Aí eu tenho que ir lá repor. Sim. Tá, beleza. Ah, e eu trouxe também... Alguns perfumes aqui. Esse que eu uso... Dia a dia. Dia a dia. Tá? Eu gosto muito do aqua dior, porque... Eita! Nossa, que gritaria. Tá rolando a festa aqui. Então eu gosto muito desse, porque é um perfume bem fresh. E como lá em Marseilla, onde eu moro, é muito quente, eu não gosto nada muito amadeirado. Muito pesado. Muito pesado. Enfim, tenho esse daqui, que eu geralmente uso ou à noite, ou então quando eu viajo pra um lugar mais frio... Que você comprou pela embalagem. É, então, eu queria... É, eu gostei muito da embalagem, era um perfume que eu queria muito. Foi o primeiro perfume que o JW Anderson lançou pra Loeve. Tanto que ele é o Loeve... Número 1. Número 1. Tram esse outro daqui, que eu não uso... Eu evito usar ele, porque... É um perfume que não vai ser feito mais. E isso é uma edição especial, que é a Le Laboo, que é uma marca... Uma perfumaria de nicho, eu acho que é Nova Iorquina, se eu não me engano. Fez pra ser vendido na Colette, na Multimarcas. Que fechou, né? Que fechou. Que era maravilhoso. E eu acabei indo pra lá e comprando esse perfume e eu gosto... Achei ele muito, muito, muito cheiroso. A Le Laboo é uma perfumaria de nicho e como eu tava te falando, Gustavo, todos os perfumes eles são misturados e feitos na hora que você compra. Você escolhe lá a essência, o que você quer, o perfume que você quer. As lotas e tudo. Não, você não escolhe as notas, já tem tudo preparado, tá? Você escolhe o cheiro, que já tá lá pronto. Só que ele vai ser misturado na sua frente, meio que um laboratório. Uma experiência que você compra. É, por isso que é esse também, esse nome da marca, entendeu? Que é Le Laboo, quer dizer, talvez seja laboratório, enfim. E é etiquetado na hora também, ele vem com... Com o nome. Com o seu nome, a data que foi embalado, quem embalou e onde você comprou. Chique. Muito chique. Bem chique. Não tinha jeito melhor de terminar esse perfume. É muito bom. Com esse perfume. Muito bom mesmo. Muito bom. E é bom o cheiro. É muito bom. E além desse, tem um outro cheiro que eu já vi aqui no lavabo do Antônio, que é o mais conhecido deles. Eu vou até pegar pra mostrar. Pega, pega. É que ele já tinha vindo, gente. Então... A gente tenta gravar de novo, como se fosse a primeira vez, não fica. Então, é essa fragrância aqui. Ela é a mais conhecida da marca. É o Santa, o 33. Eu deveria ter comprado... Ele acabei comprando aquele outro, que eu sei, edição especial. Muito bom. Cair nessa de edição especial. Mas aquele outro é muito bom também. É. Esse também é da... Ah, tá. Mas esse não é o da Colette. É só o da perfumaria. É. Esse você encontra em qualquer loja da Le Labour. Legal. Ou então qualquer corne que dá marca em alguma... Multimarcas, enfim. Tá bom, Romano. Obrigado, então. Nossa, muito obrigado. Estou muito feliz, cara. De me encontrar e... Pois é. Estar gravando com você. É, eu encontrei eles no mercado, gente. Porque, no fim das contas, a gente está meio perto. Sim. Aí eu cheguei no mercado, ele estava de casaco, de não sei o quê. Nossa, o meu casaco de pele. Aproveitar os 17 graus para colocar um casaco. Ai, mas obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Não esquece de seguir ele aí. Eu vou deixar as arrobas todas na descrição. Entra lá no meu canal também. Não perde nada. Um beijão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.